Até que ponto a exposição excessiva de um julgador, de um juiz, pode mudar o seu jeito de interpretar a legislação? O seu jeito de decidir em torno de uma causa, seja ela pequena, ou na esfera civil, na esfera criminal, ou nas grandes questões que envolvem os grandes tribunais, como o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Esse assunto tem preocupado os especialistas e os estudiosos do direito. Estou aqui ao lado do doutor César Brito, ele que foi presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, e que agora está trazendo ao Piauí uma associação que pretende reunir juristas para debater aspectos importantes da democracia brasileira. Doutor César Brito, antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Joerson, é mais um prazer voltar aqui e participar desse programa que é referência, e as pessoas sempre têm elogiado muito, e para mim o orgulho está outra vez. Muito obrigado, doutor César Brito, pelas palavras. Bom, vamos falar primeiro a respeito dessa exposição. Ligar uma câmera e filmar uma decisão judicial é visto pela população como transparência, uma maneira do povo fiscalizar a ação do juiz. Por que isso pode ter um aspecto negativo? Eu sempre fui um entusiasta da publicidade. Acho que quanto mais pública a coisa, melhor para o cidadão. E festejei quando foi criada a TV Justiça, festejei quando a Justiça passou a ter Facebook, começou a se relacionar muito mais com a sociedade, e a sociedade passou a consumir mais a Justiça. Passa a ser um assunto diário. Se nós formos olhar os programas de televisão, quase metade é dedicada a decisões judiciais. Essa parte de euforia, que... Então, a população se acostumar com a rotina judiciária, isso não é ruim? Não é ruim. O problema foi o efeito colateral que ela começou a ter. Começou a se confundir, eu falo sempre assim, que o holofote foi elevado à fonte de direito. O magistrado, o acusador, ele passou a gostar do holofote, passou a gostar da autógrafo. A ideia de celebridade agradou o julgador. O julgador. Você vai tentar, por exemplo, você passa o julgador a cobrar pelas palestras que se dá por causa da fama dos seus processos, começa a escrever biografias sobre o julgador, sobre o caso que está sendo julgado, faz-se filme sobre o julgador. Há um exemplo clássico de que se faz um filme de um caso em que o julgador e o acusador estão, ele é fragado comendo pipoca, chorando, emocionado. Ora, qual é o resultado de um processo em que a fama é dada ao julgador? Ele vai absorver o réu? Nunca. Ele vai rasgar autógrafo? Nunca. Ele vai abdicar, dizer, as minhas biografias estão erradas porque se eu for absorver? Então, o holofote contamina o julgamento. O holofote tem demonstrado que se preocupa muito mais com a opinião publicada do que com o processo. Isso é ruim. Então, é preciso compatibilizar a necessidade da publicidade, mas com a preservação desses princípios que são fundamentais, que é o princípio da imparcialidade do magistrado. Doutor, muitas vezes a imprensa, a propaganda, quando eu falo propaganda assim, a divulgação de uma decisão ou de tudo que cerca essa decisão, ela pode ser entendida como um aliado na punição. Então, isso pode ser uma estratégia. Eu vou ter um julgamento, eu publico as minhas ações e a opinião pública faz com que não haja impunidade, porque aí há pressão pelo julgamento e pela condenação. Esse é um aspecto negativo ou também é um problema que a justiça enfrenta? Eu acho que é um problema negativo porque o juiz tem que falar no processo. Ele não deveria se preocupar com a opinião publicada ou com a opinião pública. A função do magistrado é ser contra a majoritária, é aplicar a justiça. É contrariar. É contrariar, é aplicar a justiça. Doa quem doer, desagrada, desagradar. É por isso que eles têm requisitos. Eles são vitalícios, eles são inamovíveis e têm redutibilidade de vencimento. Para poder desagradar, desagradar o governante de plantão, desagradar o poderoso daquela localidade e desagradar a opinião publicada ou a opinião pública. Sem risco de perseguição. Sem risco de perseguição. Nós demos garantias demais para ele. Mas, a partir do momento que o acordo é confundido com autógrafo, entra a vaidade humana no julgamento. Então, todo esse arcabouço que nós resolvemos criar de proteção à pessoa humana, de proteger o cidadão da vaidade ou da fúria, às vezes, punitivista do momento, ou chama-se o tribunal midiático, que é muito mais acusatório. E você sabe que quando alguém é acusado pelo tribunal midiático, a condenação moral incorpora na vida das pessoas a de eterno. A adição judicial você pode rescindir, pode fazer revisão, mas a condenação moral... Essa não passa. Não passa. Por isso que tem que ter muito mais cuidado nesse diálogo do julgador com a opinião publicada. Agora, doutor, a justiça tem uma característica que pode evitar que isso aconteça, que são as instâncias. Então, você evita a arbitrariedade, porque um juiz sozinho não condena, o recurso pode ser feito para uma corte. Isso não é uma compensação? Isso não resolve o problema? Resolveria, mas também a justiça que entra nas casas das pessoas com holofotes e autógrafos também vai para os tribunais superiores. A TV Justiça tem dado exemplo disso, de como... Eu vejo gravações de ministros sobre assuntos que vão ser julgados antes mesmo do processo chegar na pauta. Entrevistas, ministros recebendo em casa repórter sobre assuntos que determinada... Que a posição ainda não está assumida. Isso é equivocado. Eu acho que é preciso se reservar um pouco mais para que possamos aplicar a justiça. E essa é a razão da associação que nós montamos, a Associação de Juristas pela Democracia. Nós procuramos reunir advogados, defensores públicos, juízes, membros do Ministério Público, estudantes, delegados, para que nós possamos dizer, olha, a justiça não é holofote, a justiça tem que ser para todos. A justiça não é para agradar lados, é para agradar essa noção que nós temos de pessoa humana, de que ela se aplica absolutamente a todos. Ninguém está acima da lei, mas ninguém pode estar abaixo da lei porque eu não gosto. Nós estamos vivendo esse mundo no Brasil, e que se eu não gosto contra as pessoas que eu não gosto, eu posso fazer tudo. Eu posso quebrar essa lógica da separação do juiz, do Ministério Público e da Polícia, fazer os três juntos, que temos três musquiteiros, um por todos, todos por um, numa acusação para satisfazer as minhas opiniões pessoais, minhas ideologias. Então, essa associação que nós queremos dizer, não, a justiça tem que ser absolutamente isenta. isenta no sentido de que vale para todo mundo. Porque se eu disser que vale contra meu inimigo, possa ter, possa se fazer tudo, um dia eu posso ser o inimigo. Tá, mas aí tem uma questão também que aí nós vamos ter que colocar, doutor. A mesma visibilidade de exposição que, por exemplo, influencia num julgamento, é a exposição que expõe um, eventualmente, um juiz que agiu mal, se conduziu mal. The Intercept está aí para provar isso. Por exemplo, a exposição, ela não tem também esses dois lados, expor a imagem de herói, por um lado desse juiz, do caso Sérgio Moro, e, ao mesmo tempo, uma imagem de vilão na medida em que divulga os seus conversos. Mas essa é a separação que se já faz inteligentemente no início. A decisão tem que ser pública, o julgamento tem que ser público. O problema é quando se transforma o julgador em astro, quando ele passa a ser ele próprio o centro da questão. Aí você tira as partes para ser ele o herói. E quando você faz o culto ao herói no judiciário, nós vamos enfrentar o que foram revelados pelo Intercept. Na justiça de hoje, as provas nos autos estão menos fortes do que as repercussões dos fatos? Infelizmente, sim. Infelizmente, isso foi revelado pelo Intercept, quando ele disse que a preocupação do magistrado não tem a opinião publicada. Quando ele entra, e o acusador também, ele entra em contato com movimentos, vamos para a rua para pressionar para que o meu julgamento venha a valer. Então, nós não estamos mais discutindo do processo, nós estamos discutindo ideologia e convicção política. E aí a justiça erra quando entra na convicção política, nas convicções pessoais. Hoje vai ter, o senhor vai fazer uma conferência, vai conversar com as pessoas a respeito desse tema durante a instalação, vamos colocar assim, da Associação de Juristas pela Democracia. Como é que vai ser esse trabalho? Primeiro, o senhor, você vestir a nossa camisa, essa ideia de que nós temos uma associação para todos e com todos. E essa ideia, hoje, às 19 horas, lá na UAB. O primeiro tema é de apresentar ao Piauí essa associação que já é nacional, que já tem um peso muito grande nacionalmente, que tem se mobilizado. Vai ser o Núcleo Piauí, né? Núcleo Piauí. Certo, entendi. E o tema que nós vamos falar, justamente, é esse do holofote, o autógrafo, tribunal midiático e autofagia processual. Porque se você começa a dar essa ênfase às câmaras e não ao julgamento, isso vai destruir o próprio judiciário. E é preciso acabar com isso. Eu não sou contra... Gera anulidade? Gera anulidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que no processo do presidente Lula há uma anulidade já originária. Quando se descobre que o acusador e o julgador, eles simulam provas para firmar a competência originária deles em Curitiba. Até então era São Paulo e eles, para ser em Curitiba, teriam que ser envolvido com a Petrobras. E eles simulam a existência de Petrobras, de que havia dados relacionados a Petrobras naquele powerpoint famoso que utiliza para fixar a competência. Já a partir daí você tem uma anulidade originária. Depois, quando o julgador começa a orientar o acusador e passar a prova para o acusador, e isso não foi negado, quando começam a surgir as primeiras provas e não negam que havia o que eu chamo de um coloio processual para gerar uma condenação, o réu não tinha mais chance. Para mim, eu acho que a anulidade é clara. Tenho impressão que o Supremo, assim, o fará nos julgamentos que já estão marcados e que não contamina a Lava Jato. É bom até separar isso. É isso que eu ia perguntar, porque assim, não parece uma atitude favorável à corrupção? Não. Ou anti-Lava Jato? Não, ao contrário de proteção ao cidadão. Porque só serão nulos os processos que especificamente havia o acordo, o coloio, o acerto entre a acusação e o julgador. Como também seria se tivesse com a defesa. Nesses processos específicos, caso a caso, individualmente, poderá haver anulidade. Não há nas notícias que foram tornadas públicas nenhuma anulidade referente a outros processos. Ora, então ele não contamina, ele é específico para um processo. Entendido aquilo. Está entendido. Se naquele processo se comprovou, aí há de se anular e recomeçar. Não é perdoar, se recomeça dentro dos padrões de legalidade. Não é uma absolvição, recomeça o processo. Recomeça. Doutor César Brito, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Obrigado. Prazer. E a imprensa é muito importante para todos nós. Só para você fazer esse convite, então, para a participação das pessoas. Pois é. Então, hoje, 19 horas, na sede da OAB, o lançamento da Associação Brasileira de Jurídica da Democracia, Núcleo do Piauí, é um evento aberto para aqueles que acreditam que a justiça, de fato, não é fachada e, de fato, é para todos. É um convite que se faz publicamente. Muito obrigado, doutor César Brito.